Vem, vem sentir que é bom o que a vida traz Vem, vem, vem cantar que a tristeza vai passar Vem, vem sentir que é bom o que a vida traz Vem, vem, vem cantar que a tristeza vai passar Vem, vem sentir que é bom o que a vida traz Eu era assim, eu era assim Quando eu era menina, menina, menina Eu era assim, eu era assim Quando eu era mocinha, mocinha, mocinha Eu era assim, eu era assim Quando eu era caveira, caveira, caveira Eu era assim, eu era assim Fomiguinha da roça endoideceu Com a dor nas cadeiras que lhe deu Pai pobre, ai pobre Fomiguinha Bota a mão nas cadeiras e faz assim E faz assim Ah, sim Ah, sim Eram duas irmãs numa casa Uma foi fazer coisa alguma Deu tango ou lomando nela E das duas ficou só uma Era aqui pra ficar boa Minha boneca de lata Bateu com o nariz lá no chão Levou mais de duas horas Pra fazer a arrumação Desamassaquei, desamassaquei Pra ficar boa Eu abro essa janela Mazu, mazu, mazu Eu lavo essa janela Mazu, mazu Eu tiro o companheiro Mazu, mazu Eu tiro o companheiro Mazu, mazu, mazu Mazu, mazu Garibaldi Garibaldi foi feitinho à missa Galopando num cavalo sem espora No caminho havia uma pedra bem roliça Tropeçou o cavalo Garibaldi pulou fora Tumba, tumba, tumba-laca-tá Quando o relógio bate às nove Todas as caveiras dançam rock Tumba-laca-tumba, tumba-laca-tá Tumba-laca-tumba, tumba-laca-tá Quando o relógio bate às dez Todas as caveiras fritam pastéis Tumba-laca-tumba, tumba-laca-tá Tumba-laca-tumba, tumba-laca-tá Subi no tronco, comi cacau Joguei os caroços pro seu Nicolau Subi no tronco, comi cacau Joguei os caroços pro seu Nicolau Ai, 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 oiô Isso é macha, bomba, não é vapor Ele chora porque não tem o seu anel O anel entrou na roda Andando de mão em mão Ele vai, ele vem Por aqui já passou Ele vai, onde está o seu amor? Tá com você esse anel, hein? Tá com você! Então tá com você Então é com você Então tá com você Eu faria uma continência Giroflé, giroflá Eu faria uma continência Para te encontrar Se encontrasse com você O mar estava tão belo Com peixe amarelo Eu fui navegar Não era peixe, não era Era Iemanjá, rainha Cantando a ciranda, ciranda O meu ciranda Não era peixe, não era Era Iemanjá, rainha Cantando a ciranda, ciranda O meu ciranda O mar estava tão belo Ouça bem, meu caro amigo Atenção para o que eu digo É bom cantar Para alegrar Com bom refrão O coração Com a patativa alegremente Convém cantar constantemente Não apesar Nem aflições Que não terminem ante a graça Das canções Do despertar até se recolher Quem não cantar Não sabe o que é prazer Cantar, cantar É mais que diversão É um dever Cantar, cantar Cantar, cantar Cantar, cantar Cantar, cantar Cantar, cantar Cantar, cantar Assim, da capo ao fim Ouça bem, meu caro amigo Atenção para o que eu digo É bom cantar Para alegrar Com bom refrão O coração Com a patativa alegremente O coração Com a patativa alegremente Com a patativa alegremente Atenção para o que eu digo Não apesar É bom cantar Nem aflições Que não terminem ante a graça Das canções Do despertar Atenção para o que eu digo O coração Quem não cantar Não sabe o que é prazer Não apesar É bom cantar Nem aflições Para alegrar E não tem Que diversão É um dever Cantar Atenção para o que eu digo Porém cantar Quem não cantar Atenção para o que eu digo É bom cantar Nem aflições Para alegrar É mais que um bom refrão O coração Com a patativa alegremente Ouça bem, meu caro amigo Não apesar Não apesar Nem aflições Para alegrar Nem aflições Cantar Assim Da capo ao fim Não apesar Nem aflições Não apesar Não apesar Não apesar Não apesar Não apesar Nem aflições Não apesar Não apesar Ouça Não apesar O que é isso?